Aqui eu vou estar usando 300 ml de óleo de fritura já usado, você pode estar usando óleo novo também. Vou adicionar duas tampinhas de água sanitária, a água sanitária ela ajuda a tirar aquele cheiro de óleo, você pode também estar deixando de um dia para o outro uma pedrinha de cânfora dentro do óleo, isso ajuda também. Mas o segredo para não ficar com cheiro de óleo e o seu sabão é sempre mexer muito bem, quando já estiver em processo de saponificação. Já deixei de um dia para o outro descansando o óleo no cloro e agora eu vou preparar a lixívia. Aqui eu tenho 100 ml de água. Agora eu vou adicionar duas colheres de soda cáustica e vou deixar essa lixívia ficar transparente. Agora eu vou estar acrescentando aqui 100 ml de álcool, esse álcool é o 92, aquele álcool de mercado. Eu não faço com álcool de posto, então eu não sei se iria dar certo, então eu aconselho fazer com álcool de mercado. Sempre mexer bem, tudo que você colocar na sua receita você tem que mexer muito bem. É uma receita pequena, mas vai me render bastante sabão. Agora eu vou adicionar aos poucos a lixívia. Lembrando que aqui eu estou mexendo com soda cáustica, eu estou sem luva, porque a minha luva acabou e eu precisava fazer logo esse vídeo. Mas eu já tenho um pouco de experiência e tenho muito cuidado quando eu vou fazer sabão. Mas é o certo é você usar todos os EPIs. Aí no caso eu estou usando a máscara, mas a luva eu fiquei em falta. Mas se você for fazer em casa, faça longe de criança, longe de animais e use os EPIs certinho. Se você estiver iniciando, é bom você ter bastante cuidado, até você pegar prática. A cor já começa a mudar, começa já a apresentar algumas bolinhas de sabão. É bom você sempre forrar onde você for fazer e deixar sempre água de temperatura ambiente do lado. Caso isso venha a ferver, você já tem água para colocar. Agora começa a saponificar. Olha como é que transforma. Vai virar um gelzinho. Começa a dar natinha por cima. Eu mexi aproximadamente uns 20 minutos. Não levou muito tempo para saponificar. Foi bem rápido. Isso vai depender muito do seu óleo. Esse óleo aqui eu usei para fazer fritura de frango. Então, estava com sal. Então, o óleo, o sal acaba ajudando a engrossar, a saponificar mais rápido. Quando o óleo está limpo, está novo, demora mais para saponificar. Olha como que ficou. Aqui eu vou aproveitar e vou separar um pouquinho. Eu quero usar também como pasta. Então, eu vou separar um pouquinho para eu usar como pasta. Eu já tenho no canal essa pasta. Só que ela é feita um pouco diferente. Eu coloco algumas outras coisas. Depois dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha aí no canal. É uma pasta muito boa. Fica muito boa. Agora, com essa outra parte aqui, eu vou adicionar a água. A água é bem quente, tá? Tem que ser fervendo. Eu vou colocando aos poucos. Um litro de água fervendo. Eu vou trocar de vasilha, porque essa vasilha aqui não vai dar para eu mexer tudo. Sempre colocando aos poucos. Um litro de água fervendo. Afastar o máximo que você puder o seu rosto. Porque esse vapor está muito ativo ainda a soda. Então, é um pouco perigoso. Na verdade, esse sabão é uma base simples. Agora, eu vou adicionar água, temperatura ambiente. É uma base simples. E a partir dessa base, eu vou fazer o detergente para usar na louça. E vou também estar fazendo o sabão líquido para usar no canil. Eu deixei descansando aproximadamente umas seis horas por aí. E ela ficou nessa consistência que está aqui. Um gel bem fininho. Mas eu ainda vou deixar ela descansar mais. Vou deixar até o outro dia. Ficou uma base bem bonita. Agora, eu vou estar colocando mais 500 ml de água, temperatura ambiente. Ela ficou bem grossa. Se você gosta de fazer sabão também, caseiro, coloca aí, deixa um comentário aí para mim. Eu gosto muito de fazer, para mim é uma terapia. E além de ser uma terapia, também é uma economia, né? Com 300 ml de óleo e duas colheres de soda, olha quanto sabão vai dar para mim. Então, vamos lá. Olha, eu tenho uma dica para você que faz detergente e às vezes não fica com essa consistência que está aqui, ó. Às vezes fica ralo. Então, tem jeito para consertar, tá bom? É uma dicazinha simples. Sal, sal de cozinha. Aquele sal fino. Você vai acrescentando aos poucos e vai vendo a consistência que você quer. O meu nem precisava, porque ele já estava grossinho. Mas eu vou deixar ele bem grosso, eu quero ele bem grossão. Olha como que fica. Você pode estar preparando também a salmoura, né? Que é a água com sal e estar botando aos poucos no seu sabão. Mas se você colocar muito, você pode perder seu sabão. Perder, não perder, porque você não perde, né? Mas ele iria ficar água, igual a água. Fazendo assim, de pouquinho, você consegue ter mais controle. Olha como que ficou. Ele tá assim, ó. Tá vendo? Ele não tá tão ralo. A consistência dele tá boa. E agora, olha só com sal, como que ele ficou. O poder de limpeza é o mesmo. A espuma é o mesmo. Olha como que ele ficou. Ficou bem grosso, bem consistente. Eu vou deixar descansar a noite toda. Eu só vou pôr mais água quando eu for fazer as misturinhas. Quando eu for preparar o detergente pra louça e o sabão líquido pro canil. Por enquanto, eu vou deixar assim. Depois eu vou estar colocando dentro de uma garrafa. E lembrando, gente, que essas receitas, você tem que deixar descansar no tempo de cura de um mês, tá? Quanto mais é melhor. Mas você pode já usar a partir de um mês. Gente, se inscreve no meu canal pra me dar uma força pra esse canal crescer logo, tá? Se você não for inscrito, se inscreve. Deixa seu joinha, tá bom? Se você gostou, deixa aí seu joinha e um beijinho. Gente, olha, aqui agora eu tô mostrando aquela pastinha que eu separei. Ela ainda não tá bem firme, mas ela vai ficar bem firme com o tempo de cura. E aqui tá o detergente. Ele ficou descansando umas 24 horas e ficou desse jeito, ó. Ficou parecendo um mel. Ficou muito bonito. A textura dele ficou muito boa. Ficou uma textura ótima pra detergente. Talvez pra usar como detergente pra louça, eu não vá diluir. De repente eu vou usar ele assim mesmo. Mas, como eu vou tá fazendo também, é... Vou tá usando pra fazer uma misturinha pra sabão pro canil. Eu vou... Aí sim eu vou tá diluindo, vou tá colocando algumas outras coisas. Mas isso aí é o resultado, gente. Ficou muito bom. 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 Ficou muito bom.